Mais uma semana começando e as temperaturas caíram um pouquinho em relação à semana passada. Hoje aqui em Três Lagos nós começamos com a mínima de 19 graus e a máxima chega aos 36 graus. O tempo segue aberto, ensolarado e sem previsão de chuva, mas aquele calor insuportável da semana passada deu uma amenizada. Tudo isso por conta dessa frente fria que chega ao sul de Mato Grosso do Sul. Porém aqui em Três Lagos será só resquícios desse friozinho. Vamos aqui abrir a janela do TVC agora para a gente ver como que está o tempo lá fora. Olha aí, essas imagens são do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Você que está acompanhando pela TVC ou pelas nossas lives pode perceber que o tempo está aberto, o sol está aqui maravilhoso, reinando na nossa cidade. Está calor? Está aquele calorzinho, né? Hoje a máxima aí é de 36, né? Mas não temos previsão de chuva e o tempo continua seco. E de 36 as temperaturas caem para 33 amanhã aqui em Três Lagos. Então vamos conferir como que fica nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagos terá mínima de 20 e máxima de 33. Brasilândia a mínima por lá é de 19 e máxima de 32. Em Água Clara, mínima de 19 graus e máxima de 33. A Aparecida do Tabuado, mínima de 21 e máxima de 33 graus também. Paranaíba, mínima de 20 e máxima de 33. Inocência, mínima de 20 e máxima de 33 graus também. Essas temperaturas continuam assim até amanhã, porque quarta-feira o calor volta ao normal aqui em Três Lagos e nas demais cidades da região leste.